Então, deixa eu contar uma história simples para vocês. Eu já falei um pouquinho do meu início, do meu começo. Eu falei para vocês lá que eu comecei dando aula na escola Pró-Música. Então, deixa eu falar de uma história para vocês muito interessante, que é o seguinte. Aliás, é um dos motivadores para mim dar aula com tanto cuidado hoje. Hoje e sempre. Lá na Pró-Música, como eu falei no vídeo de apresentação, eu tive a oportunidade de trabalhar com várias faixas etárias diferentes. Mas uma coisa que me chamava a atenção era quando chegava um aluno que já tinha estudado, às vezes, por dois, três anos. Ainda era iniciante, às vezes, porque a pessoa estudava, tinha outro trabalho, né? Como a maioria das pessoas. Tinha outro trabalho e fazia o sax por hobby, né? Como é a realidade da maioria. Mas tinha estudado ou sozinho ou com um professor ruim, que deu uma má orientação para ele. E aí eu via como essas pessoas sofriam porque elas já tinham estudado, às vezes, dois, três anos e tinham vários problemas de base. Problemas na respiração, problemas na postura, problemas no posicionamento dos braços e das mãos, que faziam com que elas não conseguiam avançar na parte técnica. E tudo isso é muito ruim depois que você passa tanto tempo estudando, né? Ter que voltar atrás e estudar as coisas de base, para que você tenha, construa a casa com uma estrutura firme, forte, né? Aí sim você pode subir vários andares da sua casa que ela não vai despencar. Então, essa é uma história que me faz sempre pensar a seriedade que é quando você dá aula para alguém, quando você ensina. Além disso, existe a questão de que cada pessoa tem um relacionamento e uma forma de aprender diferente. Por isso, que um curso, seja ele qual for, ele precisa sempre oferecer um acompanhamento individualizado, mesmo que ele seja um curso com aulas gravadas, que é o que é mais comum, né? Ele precisa oferecer um acompanhamento individualizado para cada aluno. E é por isso que eu sempre, quando ofereço alguma coisa aos meus alunos, eu sempre dou um suporte de perto, detalhado, porque eu sei que cada pessoa tem um relacionamento diferente com aquilo e também dúvidas diferentes surgem. Então, se você não dá um suporte individualizado para a situação específica daquela pessoa, você não vai alcançar a qualidade total que você pode ter numa orientação, tá? Então, essa é uma situação que eu acho que é um alerta a todos nós. Quando a gente procura uma orientação ruim, a gente acaba gastando muito mais tempo e também dinheiro, porque se você paga uma aula um professor ruim e você não tem resultado, isso é muito pior do que você pagar, às vezes, um pouco mais por um bom professor, onde você vai ter um resultado muito mais rápido, né? Então, é aquela velha história do barato sair caro, né? Eu queria só contar isso aí para vocês, que é um relato que me veio à cabeça daquela época, que a primeira vez que eu observei isso foi realmente lá quando eu comecei a dar aula na Pramúsica, tá bom? Um abraço e até a próxima!